Amanhã, depois do Jornal Hoje, video show. Em seguida, pode chamar a carrocinha, porque Tim Allen vem soltando os cachorros. Na sessão da tarde, logo depois, Senhora do Destino, em Vale a Pena Ver de Novo. E cinco e meia da tarde, nossa seleção enfrenta um adversário perigoso na reta final das eliminatórias. Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia.